Então a primeira coisa que a gente vai precisar para ter o nosso site do ar, para que as outras pessoas possam acessar ele de qualquer lugar do mundo, vai ser um domínio e uma hospedagem, um servidor que vai armazenar esse nosso site. Domínio, para quem não sabe, é como se fosse o nome ali do nosso site que a gente vai colocar no navegador, e o navegador vai entender para onde que ele tem que levar o seu usuário. Então a escoladesites.com.br é um domínio, assim como facebook.com.br, google.com.br, e esses aqui são os nomes do site que a gente coloca no nosso navegador para a gente acessar essa página. Agora, aonde que essa página está de fato, vai ser em um servidor armazenado em algum lugar do mundo. E aí para isso, a gente precisa contratar esse serviço também. Muitas vezes a gente consegue contratar eles no mesmo lugar, numa mesma empresa, mas às vezes pode ser interessante a gente contratar em empresas separadas. Tem duas principais marcas que oferecem esse tipo de serviço que a gente recomenda aqui na Escola de Sites, que vão ser a HostGator e também a SiteGround. E elas vão ter as suas vantagens e desvantagens. No nosso canal do YouTube, a gente normalmente recomenda a HostGator, porque o site dela é todo em português aqui e é um processo mais fácil de instalação. A gente inclusive coloca um link aqui em todos os nossos vídeos que tem um desconto caso você contrate essa hospedagem aqui. Esse desconto varia um pouco, fica entre 45% até 50%, 60% de desconto, então vale bastante a pena. Mas a gente começou a divulgar também agora a SiteGround, que é uma empresa americana e que tem uma performance bem melhor para o seu site. Como o tema desse tutorial aqui é como fazer um site empresarial, eu me sinto na obrigação de fazer o passo a passo utilizando a SiteGround, porque você vai ter uma performance melhor. A da HostGator já é muito boa e eu vou deixar um link com todo um passo a passo para você fazer a contratação dele se você quiser. Mas nesse tutorial aqui, como a ideia é fazer um site realmente profissional e empresarial, eu vou usar a melhor ferramenta de todas disponível e recomendo demais que você utilize também, principalmente se você estiver fazendo um site para um cliente seu, já que a performance com ele vai ser bem melhor. E é bom também que a gente fica com esse passo a passo para recomendar para outras pessoas. Então nesse tutorial eu vou seguir aqui com a SiteGround, se você quiser usar a HostGator, vou deixar um link na descrição para você ver o passo a passo também. Em qualquer um dos casos, a gente deixa um link aqui na descrição para você ganhar um descontinho e a gente também é afiliado desses serviços. Então você contribui para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para você. Então se você for continuar com a SiteGround, basta clicar aqui no link que a gente separou na descrição ou então botar a escoladesites.com.br barra SiteGround que você vai ser redirecionado para essa página daqui. E se você escolher fazer o passo a passo com a HostGator, aí é só você seguir o videozinho lá na descrição e voltar aqui depois para esse tutorial. Eu vou indicar quando que você tem que voltar. Mas fica tranquilo que os dois processos aqui, seguindo passo a passo, vão ser bem simples. Nesse daqui, aqui no SiteGround, a gente vai vir aqui nessa segunda opção de WordPress Hosting. A gente vai clicar nesse botãozinho laranja escrito Get Started e a gente vai descer um pouquinho a página e escolher um desses dois planos aqui. Se você tem apenas um site, se você está fazendo apenas um site para um cliente ou o seu próprio site, minha recomendação é que você escolha esse plano aqui, Startup. Ele vai te dar direito a um site, 10 GB de armazenamento, que é mais do que o suficiente e 10 mil visitas por mês. O que também, para quem está começando, é bem suficiente. Além disso, ele tem algumas vantagens aqui bem legais e as que eu queria ressaltar é esse SSL e HTTPS que aumentam um nível a mais de segurança para o seu site. Eles também já têm incluso no preço um backup gratuito diariamente, o que é muito bom também. Caso dê qualquer problema no seu site, você vai ter esse backup, vai conseguir restaurar a versão anterior do seu site de uma maneira muito fácil e também eles têm um suporte 24 barra 7 ali. Então, todos os dias, qualquer horário, se você precisar de algum suporte deles, eles vão estar lá para te ajudar. Agora, se você vende site para clientes e você está hospedando o site deles, o recomendado para você vai ser esse GrowBig aqui, que você vai ter direito a sites ilimitados. Ou se por acaso você tem mais de uma empresa e aí quer dar uma economizada no servidor, você pode usar esse aqui sem problema nenhum. Ele vai ter as mesmas funcionalidades e essas funcionalidades premium aqui também, que são bem interessantes. Escolha que fizer mais sentido para você e aí vem aqui em Get Plan no botãozinho laranja para continuar. Você vai ser redirecionado para essa página daqui e você vai ter duas opções, ou registrar um domínio novo ou caso você já tenha um domínio, você pode clicar nessa opção aqui, botar ele e você vai ter que fazer um apontamento de DNS. Não vamos complicar, vamos registrar aqui um novo domínio. Como esse site é americano, a gente vai ter a opção aqui do .com, mas eu acho que já é uma solução bem profissional. Nós aqui da Escola de Sites, a gente tem o domínio .com. Se você pegar exemplos como Google, Facebook, YouTube, todos eles têm o .com. Você vai ter um site que vai ser aceito globalmente e vai passar bastante credibilidade. Se no futuro você quiser ter um outro .com.br redirecionando para o seu site, fica tranquilo que você pode também contratar a parte o .com.br e fazer esse redirecionamento. Vão ter outros vídeos que a gente vai ensinar a fazer esse processo. Mas nesse caso aqui, para quem está começando, esse vai ser suficiente. Você coloca aqui o domínio que você estiver fazendo. Se for para um cliente, ele provavelmente vai te passar alguma sugestão de domínio. E aí você inclui justamente esse preço no orçamento do seu serviço. Inclusive, você pode mostrar todos esses argumentos e passar todas essas informações que eu estou te passando aqui para o seu cliente, se você estiver fazendo um site dele, que com certeza vai agregar bastante valor na hora que você estiver negociando e falando com ele. Eu vou colocar um aqui, siteslucrativos.com, que é um que a gente já estava querendo usar. E vou clicar aqui em prosseguir. Prontinho, ele vai te dar aqui a mensagem de que esse domínio está disponível. Caso seja um domínio que já esteja sendo utilizado, ele vai dar um erro aqui. Você vai precisar escolher um outro. Algumas boas dicas é não deixar esse nome aqui muito grande, muito difícil. Por exemplo, esse aqui fica bem fácil de lembrar e é uma quantidade de caracteres bem razoável. Em seguida, a gente vai precisar preencher aqui com as nossas informações. Então, a gente vai colocar aqui o nosso e-mail, uma senha que a gente vai lembrar, algumas informações pessoais, digamos assim. E aí você pode preencher com as suas informações ou pedir essas informações para o seu cliente, caso ele seja o responsável. Tem gente que prefere incluir isso no serviço, mas tem empresas, por exemplo, aqui a Escola de Sites, a gente deixa essa responsabilidade com o cliente. E é até uma forma dele ter mais liberdade aí no futuro. Caso ele queira mudar de host, queira mudar o domínio dele, ele pode fazer isso sem ficar preso a gente. Mas é claro que a gente sempre vai estar lá para prestar esse suporte, esse serviço para ele, se necessário. Mas beleza, você vai preencher aqui com informações. Coloca aqui Brasil, nome e sobrenome. Não precisa preencher companhia, nem esse VAT aqui. Mas aí você vai precisar botar aqui sua cidade, endereço, CEP e telefone. Além disso, você vai precisar preencher com os dados de cartão de crédito. Então o número de cartão de crédito, data de inspiração, código de segurança e o nome que tiver lá no cartão de crédito. E aí aqui embaixo ele vai te dar algumas informações do servidor que você está contratando. No caso a gente escolheu aqui o Startup, mas caso você tenha escolhido outro, vai ter essa opção aqui. O Data Center pode deixar como Estados Unidos mesmo, que é o mais recomendado, vai ser o mais rápido para quem estiver aqui no Brasil. E você tem a opção também de escolher o período de renovação. No caso eu vou usar 12 meses, que ele dá um desconto. Então ele vai estar te cobrando apenas 3 dólares por mês, que dá um total de 47 dólares para você ter esse site no ar. Se for um projeto seu, encara isso como um investimento extremamente essencial. E se for um projeto para um cliente, inclua isso aqui no preço. Mostre essa tela ou faça esse procedimento com ele. E aí se você explicar direitinho, vai passar muito mais confiança para esse cliente. Além disso, a gente escolheu aqui o registro de um domínio, que vai ser 15 dólares. E nesse primeiro momento eu acho que não precisa selecionar essas duas opções, mas dê uma olhadinha caso te interesse. Você ter, por exemplo, privacidade do domínio ou também esse scanner aqui de segurança, caso a empresa que você esteja trabalhando seja um e-commerce grande ou alguma coisa do tipo. Talvez seja interessante você conversar com esse seu cliente e adicionar esse tipo de coisa aqui também. O nosso total ficou de 63 dólares, dá mais ou menos aí uns 200 reais. Só que lembrando que esses 200 reais são para você ter o seu site no ar durante um ano inteiro. Então você só vai precisar renovar isso aqui daqui a um ano. O que é um investimento bem baixo se você comparar com uma loja física. Qualquer pessoa que já teve uma empresa física sabe que esse custo aqui é bem pequeno. Em seguida, a gente vai clicar aqui em confirmar esses dois checkboxes e clicar aqui em pagar. E prontinho, o nosso pedido foi aceito com sucesso. A gente pode clicar aqui nessa área do cliente e a gente deve ter recebido alguns e-mails de confirmação da nossa compra. Então eu vou clicar aqui em Proceed to Customer Area e estamos aqui dentro da área do cliente do SiteGround. E a gente já pode perceber aqui que a interface dele já é bem melhor, já é bem mais bonita e otimizada do que a da HostGator. Mas beleza, agora a gente já fez a contratação do nosso domínio e da nossa hospedagem. Se você está nessa tela aqui, você já configurou o primeiro passo de todos para a gente ter o nosso site no ar. Já já a gente vai ver como que a gente faz o setup desse nosso site. Vocês vão ver que é bem fácil, vocês vão ver que é bem tranquilo, bem intuitivo aqui da gente seguir o passo a passo.